Vambora pra mais um treino de 4 minutinhos? 4 minutinhos de alta intensidade, de curta duração, que vai mudar a sua vida. Comece, sai do sedentarismo e comece com 4 minutos. Depois você vai aumentando gradativamente até chegar 14, 15 minutos, que é um tempo ótimo pra você fazer em casa, pra você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde e ainda alcançar os objetivos que você quer. Você quer emagrecer? Você consegue com um treino curto, de alta intensidade e curta duração. Você quer ganhar massa muscular? Você consegue trabalhar com esse treino de alta intensidade e curta duração, porque esse treino trabalha os hormônios, equilibrando os hormônios e ajudando a acelerar seu metabolismo pra você emagrecer e ajudando a manter sua massa muscular. Certo? Quer definir seu corpo? Quer ganhar coxa? Quer ganhar bumbum? Quer tonificar e diminuir a circunferência da sua cintura e trincar seu abdômen? Vem comigo nesses treinos. É comprovadamente, cientificamente, comprovado cientificamente, que esses treinos de alta intensidade e curta duração são os treinos que mais dão resultado. Se você quer emagrecer de forma rápida e simples, vem comigo, certo? Se inscreva lá no meu canal, curta o meu canal, compartilhe. Eu passo treinos pra quem é sedentário, pra quem tá aí parado, pra quem não consegue. Eu dou as dicas de como fazer o exercício de várias maneiras pra você conseguir executar aí na sua casa de forma correta, certo? São regrinhas básicas aqui que eu vou passar pra vocês. Execução do exercício tem que ser certinha, de maneira correta, pra não dar problema na coluna, em articulação nenhuma, certo? Duas dores que você... Uma que você deve sentir, outra que você não deve sentir. A que você deve sentir é aquela dor localizada na musculatura, queimando sua musculatura, pode ser que você fique dor no outro dia, certo? Na musculatura trabalhada, isso é uma dor saudável, certo? Uma dor boa, uma dor ruim, gente. É dor de articulação, de coluna, assim, pescoço na hora que tá fazendo o abdômen, é sinal que você tá executando o exercício de forma errada, certo? O que eu dou dica pra vocês aí? Sempre priorizando, procurar um médico primeiro. Pra um médico dar um aval pra você fazer atividade física, certo? Qual a idade, Vivi? Gente, pra todas as idades. É exercícios funcionais, pra funcionalidade do seu corpo, pra movimentação, articulação do seu corpo, que é super importante a gente manter o nosso corpo em movimento, pra gente ter saúde, pra gente ter vida, certo? Exercício é vida. Vamos pro exercício? Vão ser quatro exercícios. Pra quem não quer sair do sofá, hoje eu vou passar exercício no sofá, pra vocês fazerem no sofá. Então, não tem desculpa, gente. Vamos colocar esse cérebro pra funcionar aí todo dia, pra mudar os seus hábitos. Pra mudança de hábito, a gente tem que persistir todos os dias, treinar, treinar e treinar. Vambora, então? Vamos parar de falar. Vamos colocar uma musiquinha, certo? E vamos fazer a atividade física. Vambora? Coloca o time aí. E vamos embora. Vambora. Primeiro exercício vai ser um burpe aqui no sofá. Meio burpe vai ser. Certo? Vambora? Vai começar, hein? Pulou pra frente, dá um saltinho, pula pra trás. Contra o abdômen. Certo? Vivi, não consigo. Frente, frente, trás, trás. Sobe e desce, certo? Sobe na ponta do pé. Vambora? Que consegue parar comigo. A frequência cardíaca vai subir, certo? Descanso. No próximo, a gente vai apoiar a mão no sofá dessa maneira, cotovelo mais fechadinho, pra trabalhar tríceps. Movimento de prancha lá, encaixa e vai. Flexiona seu cotovelo, ó. Não consegue muito? Faz mais curtinho o movimento. Certo? Vai trabalhar seu tríceps. Contrai o abdômen. Não toca o bumbum lá pra cima, tá encaixado. Aí. Descansa. E vambora pro próximo. Próximo é sentar pro sofá e levantar. Certo? Engaixamento. Senta e puxa o joelho. Volta. Puxa o outro. Contrai o abdômen. Certo? Puxa. Puxa. Vai. Acabando. São 20 segundos de execução e 10 de descanso. Certo? Bora? Aí. Deu. Próximo. Vai ser uma pranchinha aqui no sofá, ó. Com a correntinha lá. Encaixa seu quadril e vai. Contrai o abdômen. Mantenha sua cabeça alinhada com o seu tronco. Bora. Vai super rápido pra aumentar a sua frequência. Subir até 85%. Pra você acelerar seu metabolismo. Certo? Vamos lá pro primeiro? Meio burn. Esse colchão vai fazer eu escorregar. Meio burn. Próximo. Próximo. Contrai o abdômen. Lembra da opção que eu falei? Lembra? Traz, traz. Frente, enfrente. Sobe e desce. Certo? Aí. Deu. Contrai. Lembra do tríceps. Vamos nessa posição. Cotovelo mais pertinho pro corpo lá. Vambora. Caixa. E vai. Dobra. Ó. Flexiona. E volta a sua cotovelo. Faz curtinho. Tem que ir devagar adquirindo força no braço. Vai lá. Gente, eu tô suando. Tá acabando. Aí. O próximo é o agachamento. Sobe e desce o sofá. Vambora. Descansa. Aí. Puxa. Deixa eu vir mais pra cá pra vocês verem. Sobe e desce. Senta e levanta. Viviana. Se eu sentar e não levanto. Finge que senta. E puxa. Certo? Vai lá. Próximo. A pranchinha aqui, ó. Põe a mão retinha lá. Encaixa o seu quadril. E. Corrida na prancha lá. Abdômen bem contraído. Encaixa. Acabando. Aí. Descansa os 10. E. Esse treino. Pegou. Muito, gente. Olha como eu fiquei aqui. Vocês tem que ficar aí. Certo? Então faz esse treino, gente. É no seu sofá, hein. Faça o treino. Entra lá no meu canal. Curta os meus vídeos. Pra me ajudar a divulgar. Compartilhe. E se inscrevam lá, gente. Bom dia. Mais um treino de 4 minutos pra vocês. 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 Obrigado.